Olá! Olá, olá, olá. Seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem está falando é Caio. E hoje estou conseguindo o episódio de Jurassic World The Game! E o Jumentossauro Ico! Ico! Então vamos começar. O último episódio está aqui no card aparecendo. Então, minha mão não está indo, mas tudo bem. Você vai lá no card e confira o episódio 1, que é construindo o novo parque. E hoje estamos com o episódio 2, que é empubando dinossauros! Acho que é assim que se fala, né? Porque eu tenho vários dinossauros para a gente empubar. Eu acho que é assim, que está lá no jogo, que está lá no jogo. Para a gente colocar no parque, no nosso parque novo. Então vamos começar, que eu já quero botar o dinossauro aqui. Deixa eu baixar aqui para ele. E vamos lá! Vamos lá! O parque está aqui. E ali estão os nossos dinossauros. Mas antes, se inscreve! Se inscreve! Se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve no canal! Se quiser se divertir, se inscreve aqui! Se quiser se divertir, se inscreve aqui! Vamos lá! E antes de eu fazer isso aí, eu quero fazer isso aqui, ó. Ó, eu botei isso aqui para construir XP. Clica! Tá vendo, ó? O meu balão, o ovo. E eu vou receber! Não, isso aqui não. Pode ser aqui. O ovo! Ficar rico para comprar um Dominus Rex. Olha, estou recebendo, hein? Aí eu vou tirar. E tem outra coisa ainda, hein? Cadê? Deixa eu receber o dinheiro daqui. Cadê? Cadê aqui? O ovo! Nosso carro no autálogo. Vai! Vai! O ovo! Eventos. Faço carinho aí, a criatura. De novo! Eu já faço carinho direto. E aí, a missão é sempre fazer carinho no autálogo. Pelo menos a gente ganha dinheiro de um jeito fácil, né? O ovo! O que a gente vai receber. A gente já perde para o nível 2. E bora logo, que eu já sei que você está ansioso. Eu estou ansioso também para a gente botar os dinossauros novos. E os dinossauros são... O ovo! O ovo! O ovo! Vamos lá! Vamos começar por esse aqui. O ovo! Bonita-sauro! O ovo! Vamos botar ele! Vou botar ele! Vou botar ele! Eita! Onde é que eu vou botar ele agora? Eita! Vou botar ele aí mesmo! Aí depois eu boto na casinha. Aí! O que é que tem aqui? O ovo! Está ali o dinossauro! Vamos para o outro! Tem mais dois dinossauros lá para a gente botar no nosso parque! Esse aqui... Esse aqui... Qual será o nome dele? Não é um dinossauro! É um animal pré-histórico! Archaelotreno! Ele sumiu! Será que ele se camufla igual um... Camufla... Igual o Indominus Rex? Eu acho que o nome dele é Archaelotreno! É Indominus Treno! Está vendo? Como eu tenho inteligência... Cadê ele? Ele sumiu! Ah! Ele vai ficar aqui! Eu pensava que ele ia ficar lá no parque! Estou triste! Mãe! O jogo está me trolando! Pensava que ele ia ficar no parque! Mas não! Ele tem que ficar dentro desse negócio aí! Que eu não sei o que é! O que será que é isso? Não sei! Daqui a bagulho eu volto! Voltei! E olha o nosso... Archaelotreno! Indominus Treno! Eu acho que é... Não! Deixa eu... Vamos pegar a recompensa e vamos dar uma comidinha pra ele! Não! Eu sei! Eu sei! Espera aí! Calma! Volta! Eu quero dar comida! Olha! Olha! A marca do Jurassic World! Nossa! É muita comida! Eu só tenho 69 mil! Doido é? É tão bonitinho! Vamos voltar aqui! Vamos pegar mais dinossauros que tem lá! Mas primeiro... Deixa eu ver aqui o que é que tem aqui! Hum! Receber! Não! Isso não! Receber! Mais comida pra gente dar de comer pros 9 dinossauros! Coletar! Coletar! O que será esse? Será que esse é do mal? Não! Do mal não! Do mar! Labirintonite! É! Labirintonite! Será que ele tem labirintonite? Não! Será? É só pra evoluir mesmo! Entendi! Eu já sabia! Missão concluída? Que missão! O outro cumprindo muita missão nesse vídeo aqui! Será que a gente vai conseguir começar a missão? Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve no canal! O estegossauro! Eu vou conseguir o estegossauro! Gaúlia! Uou! Vamos ver! Uou! 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 Poxa! Se inscreve no canal! Uou! Vocês viram? Agora eu tenho o cenário de batalha! Eita! Pra ir naquilo! Já subiu! O cenário de batalha! Deixa eu ver! Cadê? Cadê? Não! Não! É isso aqui! Cenário de batalha 10! Aí agora eu vou conseguir o estegossauro! Olha aqui! Mas... Mas naquela... Naquele negócio vocês viram que veio... Ah! É aqui! Eu já sabia! Incubar o agendinossauro grátis! Nossa! Vou ver aqui... Depois eu procuro pra mostrar pra vocês! Mas primeiro... Eu quero incubar o agendinossauro pra ele ficar muito fortão! Dele! Acelerar por oito! Vou acelerar! Coletar! Uou! O agendinossauro! Ele é da Argentina, Miguel! A gente... Pode ser, né? Uuuu! Eu sei imitar ele muito bem! Eu sou um grande imitador de dinossauro! Vamos ver mais! Vamos ver mais aqui! Ah! Incubar esse aqui! Será que vocês vão acelerar? Eu não quero esperar! Porque tem vídeo pra gravar! A gente tá gravando vídeo de joguinho! Colocar! Uou! Vamos dar uma comida e a frente! Evoluir de novo? Não! Não vai evoluir agora, não! Depois eu evoluo! Mas bora mais recompensar! Uou! Mais comida! Pra gente dar comida pros bichos! E eu vou coletar uma comida aqui! E sempre por último de vídeo de Ginesque World! Eu faço uma luta épica! Mas antes vamos cumprir as missões aqui, né? E ver se a gente cumpre a missão de 24 horas! Cadê? Estar em uma decoração! Muito fácil! Eu vou instalar... Esse aqui! De novo! Não! Acho que esse não! Vou ver outro! Melhor! Esse tá muito repetido! Eu já tenho vários! Deixa eu ver! Vou botar o de... 12 mil! Não! É muito caro! Por isso que eu não enfeito parque! Vou botar aqui! Porque eu vou botar a pista aqui ainda! Qual missão eu cumpri? Uou! Eu completei todas as missões diárias! Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve no canal! Se quiser se divertir! Se inscreve aqui! Se quiser se divertir! Se inscreve aqui! Vamos receber! Uou! Vamos abrir! Uou! 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 Muita comida para a gente dar! E comida para os dinossauros! Ê! Agora eu vou botar! Uou! 1.015 de lealdade! Vamos cumprir essa missão aqui primeiro! Antes de botar as pistas ali! Que a gente está precisando botar! Estou lendo nada! Colete mil moedas de um café semente de selva! E onde é esse lugar? Peraí! Onde é? Onde é? Deixa eu ver lá de novo! Cadê aqui? Ah! É aqui! Eu já sabia! Agora! Vamos ver! Vamos ver não! Vamos coletar as moedas que está precisando! Antes de ir para a luta épica! Coletar, 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 coletar! E eu queria mostrar a evolução do meu Triceratops! Olha como ele está bonito! Ele é verde agora! E eu estou ganhando em todas as lutas porque ele é verde! Agora ele é... Ele tem duas estrelas! Ele é muito forte! Sim, mas vamos logo! Ver com ele as moedas! Para a gente sair para essa coisa! Bora alimentar esse aqui! Eu acho que eu evoluí ele! É muito frio! É comida! É... Iniciar! Vamos lá! Vamos tentar! Uou! Foi logo de primeira! Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve no canal! Mais um gassauro! XP! Vamos dar comidinha para ele, né? 17, 18, 19... Evolui! Iniciar! Caralhar! Eita! Gastei muito dinheiro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não! Mãinha! Olha esse... Jogo! Quero me roubar! Eita! Gastei muito! Bastando muito! Mas vamos lá! Vamos lá! Uou! Vamos coletar! Mais um gassauro evoluído! Bora coletar os cards aqui! Já está falando para coletar! Vamos ver o que a gente vai ganhar no card! E se você puder comentar aí! Como é que eu faço para ganhar muitos dinossauros e muitas comidas de graça! Comenta aí por favor! Se a empresa ficar pagando muito! Porque eu fico gastando as células! Aí quando eu preciso não tem mais! Mas vamos ver aqui se a gente ganhou! Aqui! Hum! De graça! Hum! Vou botar aqui! Meu Deus! Tem muita coisa para a gente ver aqui! Eu faço uma coisa e aparece outra! Eu faço uma coisa e aparece outra! Se aparecer mais uma coisa eu vou deixar para o próximo episódio do nosso vídeo de joguinho! Não quadro do canal! Jogando com o Caetoruru! Sim! E eu descobri aqui! Acabei de ver! E ele evoluiu! Olha como! Olha como ele ficou! Ele está no nível 3! Ah não! É! Ele está no nível 3! Só falta mais um para ele ir para o nível 40! Vamos dar comida para ele! Ai! Eu gosto disso! E olha o mercado! Bora ver! 110! Será grátis? Não! Eu queria esperar para o próximo episódio a gente ver como é que ele ia ficar! Mas tudo bem! Vamos lá! Esse vídeo está sendo sobre incubar dinossauro mesmo! Porque ele está incubando muito dinossauro! E evoluindo também! Bora ver esse nível ali! Ele já está no 30! Mas eu vou parar de evoluir! Vamos ver outra coisa aqui! Sim! As pistas que a gente esqueceu para poder ir para a luta épica! Vamos para as pistas! Vamos lá! Eu preciso botar a pista aqui! 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 Pronto, agora tá bom E agora Chegou o momento Da gente ir Pra luta Eu queria mostrar Os meus dinossauros do mar Do mar não, da piscina Sei não Olha como eles estão Não, peixinho, não, de novo Não, 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 vou dizer A minha mãe, meu, não, não E vamos lá, pra luta época Pra terminar o vídeo, né, porque o vídeo tá ficando muito longo E não pode ir postar vídeo muito longo Senão ninguém assiste até o final Mas vamos lá Vamos lutar Eventos de luta pela sobrevivência Não gostei desse, que eu sempre perco Mas vamos lutar Esse aqui, pra gente ganhar aquele dinossauro ali Que é muito forte Vamos lá, vocês vão ver que o meu terceiro top Nível 30 tá ganhando E agora eu tenho uma julgassauro Nível 30 e com certeza vão ganhar Agora eu tenho Três dinossauros super fortes Pra ganhar na luta Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Se inscreve Já começou, vamos lá Se quiser se divertir Se inscreve aqui Vou salvar primeiro É melhor salvar Ah, ele não fez nada Vou salvar de novo Três vezes Mas eu vou salvar Ele... Não, não Isso aqui Ele vai fazer o que? Meu Deus, será que... Ah, ele perdeu Ele fica pensando que eu vou atacar Mas na verdade eu vou salvar Pensando que ele vai atacar Ele atacou Mas eu ainda vou salvar O que eu sei Um, dois, três Um, dois, três Vamos lá Ganhei, tudo Eu já sabia que eu não tinha ganhado Eita, peraí Vamos lá Tio sete Um, dois, três, quatro, cinco Eita, isso tudo mal Que bonito Ah, mas ele ia usar de frio Então foi bom Como é que foi E aí Esse é forte E o que será que ele vai ocultar? Eu não queria ganhar com o triceratólogo mesmo Eu queria ganhar com uma girassal Pra gente ver se ele é muito forte mesmo É Vamos lá Sete Um, dois, três Tá aí Salvado e aí Vamos lá Ganhei Ai, 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 ai Foca, ela é a fonte É muito forte Se quiser se divertir Se inscreve E agir Só pode me dar o salvo de ganhar Vamos puxar Se quiser se ganhar Ah, não Defesa, não Mas pelo menos eu ganhei Se quiser se divertir Se inscreve aqui Vamos lá Vamos ver o que a gente vai ganhar de prêmio, né Pra finalizar o vídeo Cadê? Quero ver o prêmio Uou Só isso Mas Mas eu pensava que eu ia Uou Eu ganhei um dinossauro Peraí Deixa eu ajeitar a câmera aqui É Aqui Uou Eu ganhei um dinossauro Vamos continuar Uou E como vocês viram Vem esses dois dinossauros Eu vou incubar eles Peraí Primeiro eu vou acelerar isso aqui Eu vou incubar eles E vou deixar pro episódio 3 Pra gente ver Esses dois dinossauros Que eu vou incubar eles agora Eita Tá acabando a bateria Ui Vamos incubar eles Mercado Ó Vou incubar esse Acho que quantas horas? Oito horas Amanhã eu gravo um vídeo Do episódio 3 E vou incubar Esse aqui E vamos ver Eita Amanhã Amanhã não Próxima semana Na quarta Que é onde eu posto vídeo de jogo E no sábado O vídeo normal Eu trago o episódio Eu trago Meu Deus Eu trago o episódio 3 Botando esses dinossauros No meu parque Então vamos deixar ele aqui Eu não vou acelerar Aceler Eu não vou acelerar Pra gente poder gravar O terceiro episódio Deixa eu ver O que é isso aqui Seja Aqui E eu vou fazer De repente eu vou receber Aqui Ah não É Vamos se despedir Né gente Então foi isso gente Chegamos no final do vídeo Deixa o seu like Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Se quiser se divertir Se inscreve aqui Se quiser se divertir Se inscreve aqui E não perde o vídeo Desse próximo sábado Agora Esse sábado Vai lançar vídeo de brinquedo Já tem um spoiler E brinquedo de dinossauro Vai ser muito legal Vou gravar com o Miguel Então foi isso Me segue nas redes sociais Que estão na descrição Bom galera Você está no meu canal E eu espero você No próximo vídeo Tchau Tchau Conjunto a balacachula Miguadossauro Ou melhor Miguadossauro Bom galera Você está no meu canal E eu espero você No próximo vídeo Tchau Tchau Vamos jogar mais E não perder o próximo vídeo De brinquedo E também o próximo episódio Desse jogo Que é incubando os outros dinossauros Tchau Tchau Tchau